Seguimos aqui no YouTube da Itatiaia, no aplicativo da Rádio de Minas também, no itatiaia.com.br Vamos juntos então, hein? Vamos seguir falando de Atlético e Atletique, o Galo venceu por 1 a 0 Gol do Hulk de pênalti, já já vamos ouvir o gol do jogo também Vamos lá pra entrevista coletiva, Antônio Mohamed El Turco, fala na Itatiaia, vamos lá Isso, 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 boa partida Tinha pouco treinamento com o equipe, mas seguramente nos vai dar muito mais Hoje foi um bom partida, recuperou muitos balões e sua característica é diferente a Alan e Jair E seguramente nos vai dar uma alternativa mais de jogo, mas sim, isso, foi um bom partida Boa noite, boa noite Você falava da preparação para o jogo da Supercopa contra o Flamengo Você tirou todas as suas dúvidas? Você tem já o time ideal para esse jogo de domingo? Sim, 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 nós já temos o equipo, não tenho dúvidas Já desde hace unos dias, tenho em minha cabeça o equipo que vai jogar E só nos quedam 4 dias para entrenar muito bem e chegar com muita energia positiva a esse jogo definitorio Boa noite Marcos Botelho da Rádio da Massa Atleticana Hoje o Atlético teve muito volume de jogo, algo que você já disse que gosta nas suas equipes Apesar desse volume, a equipe foi pouco efetiva Algo que se deve a essa pouca efetividade hoje, na sua visão? Tem dias que o equipe tem melhor finalização, outros dias não Passa só por aí Hoje o equipe teve 13, 14 finalizações Contra o rival que teve muito pouco Mas temos que melhorar E essa situação de poder fazer o gol no primeiro tempo Para poder ter espacios e poder ter transições E que o equipe possa ter mais possibilidades de jogar no campo aberto E não fazer o gol no primeiro tempo Fazer que os espacios estem muito mais cerrados Então é um pouco complicado Por isso temos que fazer o gol Quando se nos apresentam as oportunidades Porque este equipo, quando faz um gol Depois com os espacios, é muito perigoso Boa noite, Turco Aqui é o Fabio Vital da Rádio Inconfidência da Rede Minas Hoje o Atlético enfrentou o melhor time do interior A melhor equipe fora da capital O que o Atlético apresentou hoje Que de repente criou tantas dificuldades para o Atlético Até porque foram muitas mudanças no ataque Na segunda etapa do jogo Obrigado Sim, sabíamos da dificuldade de esta partida Um time muito forte, muito forte Físicamente, muito bem treinado Bom, este tipo de jogo tem que fazer o primeiro gol Se nós tínhamos feito o primeiro gol Com muito tempo antes Seguramente tínhamos ter espaço Mas foi um rival duro Sabíamos que ia ser duro E os cambios que fizemos Nos deram outra fortaleza E pudimos ganhar o partido Creo que merecidamente ganamos o partido Boa noite, Turco De jogo Sabemos que o nosso jogo é O jogo corto As triangulaciones E o que mais Não dá resultado Mas a vezes o espaço está A espalda dos sagueros E buscamos alguma bola larga Para que o rival Se haga um pouco mais longo E nós poder encontrar Pases entre líneas Depois da chuva E dificultou muito Poder jogar em triangulaciones Mas nós temos muito claro Qual é o nosso forte de jogo E isso não vamos mudar Está claro O que sim buscamos Algumas variantes Para que os rivales Também sepan que podemos Que podemos jogar de outra maneira Boa noite, Tony Pedro Abílio Da Rádio Super E do Jornal O Tempo Eu queria te perguntar Mais uma vez a respeito Do jogo contra o Flamengo No domingo O que é que você acompanhou E qual a sua opinião Sobre as polêmicas Que antecederam esse jogo Para decidir o local Da partida, por exemplo E o que é que você espera Do time do Flamengo Como é que o Galo vai se comportar No domingo Na decisão da Supercopa Bom, primeiro Com as decisões que se toman A nível federacion Nós não estamos para opinar Sino para acatar E ir a jogar Ir a jogar Com nossas melhores armas E é o que sabemos fazer Esperamos Um rival Difícil Que vai sair a proponer o jogo E nós também Vamos sair a Ganar o jogo Com as nossas armas E com a nossa maneira de jogar Sinto que vai ser Uma final Que se vai definir Por pequenos detalhes O jogo Oi, Tuca Vinícius Nicoletti Da ESPN Ainda sobre a decisão Contra o Flamengo É um jogo de muita rivalidade Como é que vocês estão lidando Com essa rivalidade E fisicamente Como chega o Atlético Para essa decisão Nós chegamos Muito bem Muito bem Muito bem Físicamente E Hoje E vamos fazer Tudo o que está em nosso alcance Para ganhar Esta Copa Boa noite Saber que tem retranca Tem violência Tem cera contra seu time Sim, sabíamos que Que isto pode suceder Pero isto Le corresponde A Al Juez Tomar decisões Quando Quando sucede isto O árbitro Tem que ser menos permissivo Menos permissivo Mas nós Temos que nos sobreponermos A todos Temos que nos sobreponermos E ganar E hoje O equipo Não se rindiu nunca E até o último minuto Seguiu buscando E teve o seu prêmio Boa noite Turco, tudo bem? Tudo bem Queria te perguntar o seguinte Sobre Exatamente as retrancas Hoje Praticamente O time do Atlético Jogou numa pirâmide ali Invertida ali Com os 4, 3, 2, 1 E aí Você acha que É preciso velocidade Entre esse meio E o ataque Para poder Conseguir quebrar Essa dificuldade? Obrigado, boa noite Eu não entendi muito da pergunta A gente tem um equipe muito diferente Você tem um equipe muito diferente Então, depois A gente tem um equipe que foi A gente tem um equipe que foi A gente tem um equipe que foi Então, entrevista coletiva Sendo encerrada Do técnico Turco Mohamed Após essa vitória Do Atlético Com o pênalti No finalzinho Com o gol do Hulk O Turco A gente perguntou pra ele Ele falou, hein Que Já tem time definido Pra domingo Na finalíssima Contra o Flamengo Viu, Cirilo?